O primeiro jogo é fora, mas depois você tem que jogar. O primeiro jogo é fora, mas depois você tem que jogar. O primeiro jogo é fora, mas depois você tem que jogar. O primeiro jogo é fora, mas depois você tem que jogar. O primeiro jogo é fora, mas depois você tem que jogar. O primeiro jogo é fora, mas depois você tem que jogar. O primeiro jogo é fora, mas depois você tem que jogar. Obrigado. Obrigado.